Rafael Pinto, estou aqui no Rio de Janeiro. Começamos de novo. Meu nome é Rafael Pinto. Estou aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo a todos. Obrigado pela presença. A minha amiga é aqui, Marcele. Oi, pessoal. Yes. Eu aqui já enrolando português com inglês. Estou aqui em Toronto, trabalhando com a Latam aqui para ajudar vocês. Eu estou gerenciando os programas. Então, hoje aqui, a ideia é apresentar um pouquinho para vocês da Latam em si. Qual foi realmente toda a nossa história, o background. E também deixar um pouquinho dos detalhes com vocês do nosso programa. De como a gente consegue ajudar vocês a dar esse próximo passo. Perfeito. Obrigado, Marcele. Eu sou um dos diretores no Conselho de Diretores da Latam. Eu estou aqui no Rio. Marcele está na sede da organização em Toronto. A Marcele trabalha de lá. Então, vamos iniciar. E a gente pode... A próxima, por favor, Marcele. Próximo slide aí. Foi. Obrigado. Só para revisar a agenda rapidamente, vamos falar quem é o Latam Startups faz, né? Quais são os programas que a gente oferece para startups no Brasil, mas toda a América Latina e também mundial. Desde 2020, estamos recebendo startups de várias partes do mundo, países emergentes. Não é só na América Latina, acho que bloqueou um segundo aqui. Espera só um minutinho. Sem problema. E então, vamos falar um pouco sobre o que é que é o trabalho, o que é que a gente oferece para serviços, né? E oportunidades para startups que queiram expandir, internacionalizar, através de Toronto e o Canadá. A base é em Toronto, mas a gente conhece bem o ecossistema no Canadá. E também, no final, é conversar com vocês, tirar dúvidas e comentários finais. Seguindo, então. Obrigado. Vamos começar no Facebook agora. Obrigado. Está tudo organizado. Então, Latam Startups Aceleradora, sem fins lucrativos, que trabalha totalmente com startups internacionais. Ajudando a escalarem globalmente a partir do Canadá. Isso é importante, porque tem várias, muito boas, excelentes do Canadá, mas a nossa tem foco 100% com startups internacionais. Recebendo essas startups para se internacionalizar através de Toronto e o Canadá. A próxima. Fomos incorporadas agora em 2016. Já no 2017, recebemos nosso primeiro grupo de startups. Temos, aliás, um dos nossos primeiros startups que participou, é o Cleberson Vieira, nesse call. Obrigado pela presença, Cleberson. A gente, nesse primeiro grupo, é bem interessante, tivemos oito startups e sete foram brasileiras. Sete startups brasileiras que participaram do primeiro grupo. E a gente está falando grupo presencial, né? Então, a gente, naquela época, pré-COVID, pandemia, as startups iam para lá, passavam anos lá no programa. E essa primeira, tivemos oito e sete brasileiras. Temos apoio forte da cidade de Toronto, uma parceria forte com a cidade. Aliás, organizamos uma conferência todo ano. Era presencial, claro, antes do COVID. E os últimos dois anos eram virtual. Onde a gente teve o prefeito de Toronto. O prefeito de Toronto participaram, tiveram, ele teve presente lá, falando no início da conferência. E, no ano passado, mandou um vídeo também mostrando o apoio. E também somos afiliados, trabalhando em cooperação com a NACO, que é uma organização nacional de investidores, a maior organização de investidores anjos. Então, esse contato, esse link que temos com investidores anjos lá, é sumamente importante para as startups, para eles entenderem como o investidor, lá no Canadá, como eles pensam, o mindset, a prioridade deles, como eles investem. E também somos uma das... Tem 40, 45 organizações lá no Canadá que dão o apoio do governo para oferecer, para recomendar as startups que passam pelo nosso programa para aplicar a Startup Visa Programa. Nós não damos, não oferecemos nenhum visto de startup. podemos oferecer uma carta, uma recomendação, para o governo avaliar e revisar, para eles poderem, então, dar o aval de visto, que o visto tem uma vantagem, a Marcela vai entrar em mais detalhe, um visto, a startup pode levar cinco cofundadores, sua família, vocês recebem a residência permanente imediatamente. Mas, então, esse é um dos... A gente vai ter... A gente tem três fases no nosso programa, a Marcela vai explicar, mas é importante só entender que a Latam Startup é uma das 40, 45, no país inteiro, que pode dar o selo de aprovação, de recomendação para a startup aplicar para o Startup Visa. Obrigado, Marcela. Até a próxima. A Miriam Lazarte, ela que é cofundadora e CEO da Latam, ela é colombiana, já é cidadã do Canadá, e ela está morando muito tempo, muitos anos no Canadá, e sempre busca esse link, construir laços entre a América Latina e o Canadá. Então, ela antes tinha uma consultoria para fazer negócios entre a Canadá e a América Latina, e ela que lançou, ela viu essa oportunidade de fazer o links entre os ecossistemas, do Canadá e a América Latina, nesse mundo de tecnologiação. Por isso que ela lançou a Latam Startup. Ganhou vários prêmios lá no Canadá, empreendedora do ano, e agora mesmo está sendo uma das noites da DMZ, que é... A DMZ é uma das melhores aceleradoras dentro de uma universidade no mundo. Então, ela está sendo uma humanidade da Mulher do Ano, 2022, pela DMZ. Então, ela realmente conhece muito o ecossistema do Canadá, ela tem relacionamento com o governo, setor privado, ela quer o cérebro, né, através do ecossistema e da Latam Startup. Exatamente a equipe, nosso Board of Directors no Conselho Consultivo, né, o Conselho de Diretores. A Valerie Fox, aliás, é uma das cofundadoras do DMZ, que eu mencionei agora há pouco. Ela e a Catherine, você vê as duas, elas por muitos anos trabalham e ainda trabalham no ecossistema de Toronto e em várias outras cidades. Então, elas conhecem muito bem como funciona o mindset do ecossistema, tem muitos contatos. E eu digo isso porque a gente, como diretor, sempre apoia as startups com qualquer contato, experiência que a gente pode compartilhar com eles através do programa. O Peter Elkins mora em Vancouver, ele é um investidor anjo. Temos o Marcos Schreier, que é alemão, mora no Chile, aliás, morou em São Paulo, ele tem negócio no Brasil, mas ele lidera uma aceleradora de biotecnologia, então, startups com essa área de biotecnologia. Também é investidor. E eu, Rafael Pinto, que eu trabalho muito na América Latina há quase 20 anos, ajudo muito nessa promoção, a divulgação do nosso programa na América Latina, eu faço apresentações em vários países, aliás, temos uma, talvez, programada para São Paulo, no final de abril, eu vou estar em São Paulo, e a gente apoia muito na parte da América Latina e o Caribe para apoiar lá também. E a nossa equipe, temos a Daksha, a Paola, a Marcele, que é brasileira, a Meg e o Samuel, que também estão aqui com a gente, e acabamos de também contratar, faz poucos dias, uma Operation Manager, então, temos uma equipe bastante diversa, de vários países, que falam vários idiomas, várias experiências também. Próximo slide. Finalizando aqui da minha parte, eu queria só comentar, então, a gente ajuda as empresas que querem internacionalizar através de três fases de programas. A Marcele é a gerente de programas, ela vai explicar um pouco melhor a cada fase, e a validação do mercado é a primeira. A gente também evoluiu, mudou um pouco, aprendendo dessas experiências dos últimos anos, o fundo, né? Então, agora, a validação é de um mês. Antes, eram de duas semanas. Quando o Cleberson, que está aqui com a gente, ele participou de duas semanas. Então, a gente foi aprendendo, recebendo feedback dos programas e das startups, e temos um programa um pouco mais completo, de um mês, a validação. A segunda fase, como desenvolver a sua startup, o seu negócio, no mercado norte-americano. Norte-americano, a gente põe um ênfase na América, nos Estados Unidos também. A gente sabe que o mercado canadense tem um tamanho, um número de pessoas, mas abrir um negócio no Canadá é mais rápido e não é tão caro. E, muitas vezes, a gente teve uma experiência, aliás, de uma startup, indo para o mercado americano, depois de abrir uma empresa no Canadá, indo com o CID, como uma empresa canadense, dá muita mais credibilidade. Infelizmente, o americano, talvez, já é o mercado, vê algumas empresas de outros países de maneira negativa. Então, a gente teve uma startup de Equador que passou para o nosso programa, abriu uma empresa, perdão, do Uruguai. Perdão, do Uruguai. E, aliás, quando fecharam um grande negócio no ano passado, com uma empresa em Miami. E a empresa Miami realmente disse que, tendo o selo canadense, ter tido uma experiência, ajudou a dar muito mais credibilidade. Então, isso é só um exemplo. Então, a ideia é ajudar vocês, as startups, a se estabelecerem como uma empresa no Canadá. Aí, você vai abrindo muitas portas. Outro ponto, o Canadá, a gente tem mais de 60 acordos de livre comércio, com o mundo inteiro. Então, você, como uma empresa canadense, facilita muito, quando você faz negócios com outros países, outras regiões do mundo, sendo uma empresa canadense. Isso é uma grande vantagem também. E a última fase é o crescimento do seu negócio. E a... Sim, pode. A S&E vai entrar em contato. A próxima. Números. Passaram já 130 startups no nosso portfólio, vamos dizer, nos últimos anos, nossos programas, sendo 25% brasileiras, tem muito interesse de startups brasileiras, querendo se internacionalizar através do Canadá. E passou uma, que já é uma unicórnio brasileira, a Cloud Walk, que passou na turma em 2020. É uma unicórnio agora no Brasil. Também passou por um nosso programa, conhecido o Norte-Americano, para ficar umas semanas com a gente. Aliás, não ficou lá, porque passou pelo programa virtualmente, exatamente. Então, por último, acho que já na próxima, Marcele... É, passar a palavra a Marcele, Marcele vai explicar um pouco mais de detalhe, e logo abrimos para um bate-papo e responder as suas perguntas. Obrigado. Oi, obrigada, Rafa. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é que funciona cada uma das etapas dos programas, e o que vocês precisam realmente para ser elegíveis para cada uma dessas etapas, né? Então, como o Rafael, ele mencionou, a gente trabalha no nosso programa com três fases diferentes de validação, né? Então, esse primeiro passo é como que você vai escalar o seu negócio, o segundo é como que você entra nesse mercado norte-americano, e a terceira fase é realmente da aceleração, né? Como você pode fazer para crescer o seu negócio aqui na América do Norte. Então, para, num geral, né? O que que precisa para passar para cada uma dessas fases? Então, na primeira fase, que a gente começa aí, né? A entender melhor sobre o seu negócio, e a entender como que a gente consegue trazer isso para o mercado, é, o primeiro passo, propriedade intelectual, né? Então, o quanto que vocês realmente têm o direito e a patente em cima do negócio de vocês, né? Nem que vocês estejam no processo de adquirir essa patente, mas já estejam num processo de ter a estratégia de patente, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque uma vez que você é dono do código, né? E de tudo aquilo que você está se dispondo a trazer para o mercado, você consegue transformar e construir a diferenciação da sua marca, produto ou serviço. Então, isso é muito importante. estar estável financeiramente no Brasil, porque, como o Rafael mencionou, a gente começa a trabalhar com startups e empresas que já têm um período de tração no mercado, né? Então, de alguma forma, você já está gerando receita e construindo o seu negócio no Brasil, né? Você já tem aí essa visão desse mercado e você está procurando expandir isso aqui para a América do Norte. Então, é muito importante. A gente não trabalha com startups que estejam na parte ainda de ideação, né? Que está ainda num passo anterior, é o que a gente chama de early stage aqui, para justamente isso, né? Para pensar na sua expansão do próximo passo. Outro ponto muito importante é que o time inteiro que esteja participando do programa, ele seja aberto para ouvir e fazer melhorias, né? A gente brinca que quando vem aqui para a América do Norte, o seu negócio, ele precisa se adaptar ao mercado local, né? E o que isso tem a ver? Então, essa semana, a gente começou uma nova fase do programa, aqui da fase 1, e a primeira conversa, a primeira sessão que a gente teve de mentoria foi como se comunicar aqui, né? Como a gente tem uns vícios latinos, brasileiros, como a gente se comunica e como a gente consegue interagir com as pessoas que vão investir no nosso negócio ou com as pessoas que realmente vão se conectar de alguma forma com a gente. Então, a gente tem um processo de lapidação dentro disso, né? Então, as pessoas têm que realmente estar abertas a aprender e a se adaptar a isso. disposição e realocação para o Canadá, porque no final do programa, na fase 3, tem sim que incorporar a empresa aqui no Canadá, né? Então, precisa ter alguém que está vindo para cá para realmente expandir o negócio fisicamente. E outro ponto, todos os fundadores, eles precisam ter a profeciência do inglês, né? Por que isso? Durante todos os nossos programas, todas as mentorias, elas são feitas em inglês. Então, não é só o workshop de... Não é basicamente palestra, né? De você ouvir o conteúdo, mas tem muita troca. É um workshop mesmo. E ao longo do caminho, vocês vão precisar apresentar para o board director, né? Para o conselho. Vocês vão ter que apresentar também, né? Para investidores no futuro. E tudo isso precisa, sim, do nível de inglês, de negócios que você consiga se comunicar dentro disso. E aí, a partir do momento que vocês têm todos esses pontos aqui, vocês vão fazer uma aplicação dentro do nosso site. E aí, essa aplicação que vocês fazem, a gente passa por um screening. A partir disso, a gente marca uma conversa com vocês, uns 15 minutos, para ter uma entrevista, para entender um pouquinho mais do negócio. E aí, sim, vocês estarem prontos para entrar na nossa primeira fase, tá? Quando a gente vai para as próximas fases, é basicamente... Você está na escola. Você passa do nível 1, você vai para o 2, né? O 2 é onde a gente começa essa parte de validação de mercado. Então, você necessariamente tem que passar para a fase 1 para ir para a 2 e para a 3. Isso é muito importante, porque as pessoas, elas perguntam, ah, eu não quero fazer a fase 1. Eu posso pular para a fase 3? Não. O nosso processo aqui é realmente você passar por todas as fases, porque a gente prepara vocês para realmente o que está por vir, que é na última fase, que é a mais complexa, digamos assim, que é realmente a finalização desse seu business plan internacional e a entrada realmente do mercado, como vocês vão escalar isso aqui no Canadá. Então, o que eu vou fazer é passar por cada uma dessas etapas para vocês entenderem o que a gente trabalha em cada uma delas, né? Então, a primeira, ela é realmente direcionada para vocês que querem abrir o negócio aqui, querem expandir o negócio para cá, mas precisam de uma estratégia para essa entrada. Então, o que a gente ajuda nessa primeira fase? Não só apenas na questão de legal, né? A questão de advogados e tudo mais, qual que é a estrutura que você precisa da sua empresa para incorporar aqui. toda a questão do processo de imigração, né? Como que fazer isso? Como fazer isso? Trazer os funcionários ou não? Vem só vocês? Vai contratar pessoas do Canadá? Então, tem todo um processo aqui que precisa ser pensado nessa estratégia até quando vocês forem submeter isso para o governo. a questão de descobrir quem são os consumidores e os clientes aqui, porque não necessariamente as necessidades e os problemas que vocês resolvem no Brasil são exatamente os mesmos aqui no Canadá e na América do Morte como um todo. Então, é realmente identificar se é o mesmo público, se não é, como que tem que adaptar, como se realmente entender esse mercado aqui, tá? O outro ponto é entender a estratégia de marketing, porque, de novo, não necessariamente o que funciona no Brasil também vai funcionar aqui. Então, como que vocês conseguem construir o melhor approach para realmente divulgar e vender a empresa de vocês? O processo do business plan internacional, então, várias pessoas falam ah, mas eu já tenho um business plan e tudo mais, tô seguindo com ele, mas não necessariamente ele atende todos os critérios e requisitos que vocês precisam para depois aplicar para o governo, né? Então, a gente tem um framework aqui que são todos os pontos que realmente o governo pede lá na frente para ir preparando vocês durante toda a jornada. Tem também a parte de projeção financeira, né? Então, como conseguir fazer realmente um forecast que seja compatível e que atenda a expectativa do governo e uma projeção para atrair investidores ângel. Programa, como o Rafa comentou, é de um mês. Então, imagina o seguinte, vou só passar por cima aqui. Durante esse um mês, vocês vão ter mentorias diárias, né? Então, é uma sessão que fala sobre a estrutura legal, uma sessão que fala de migração, uma sessão que fala de networking com pessoas do mercado aqui norte-americano. São pessoas super especialistas na área e que têm empresas, são donos de empresas que realmente aceleram o processo de expansão de negócio. Então, por exemplo, amanhã a gente tem uma sessão que é com a empresa de migração para dar um geral sobre como fazer isso e também tirar dúvidas. Então, é sempre assim. A gente tem um processo de mentorias, não só com o pessoal de fora, mas também com o time da Latam para conseguir ir organizando o pensamento e a estratégia do seu negócio, né? E aí, entrando um pouquinho mais, né? Qual que é o custo do programa? A duração de um mês, o custo é de 2.500 dólares americanos, né? Aqui, qual é o entregável dessa parte, né? Você vai ter todo um aprendizado sobre o mercado com esses mentores especializados, o ecossistema aqui de startups no mercado norte-americano e a gente vai ajudar você a fazer um diagnóstico da sua empresa dentro desse mercado, né? Tipo, quem são os competidores? O que está acontecendo? O que essas pessoas vendem e tal? O importante é mencionar é que a gente está aqui como ferramenta, né? A gente vai trazer para vocês todo o aprendizado, a gente vai trazer insights, a gente está aqui construindo junto com vocês. Não é que a gente vai pegar o plano de negócio de vocês e reinterpretar e colocar no mercado, não é isso. É um trabalho a quatro mãos. Então, a gente está aqui gerando conteúdo e ajudando vocês a desmembrarem, né? A desassociar, entender tudo isso para construir esse próximo passo da estratégia de expansão de vocês. Quando a gente fala da segunda fase, né? A gente passou por tudo isso, a gente já teve entendimento de de onde eu vou entrar, o que eu vou fazer e tal. Então, a gente está no momento de validação, né? Então, o que é isso, né? Como que a gente vai realmente testar? A gente vai fazer focus group, entender muito mais dessa necessidade do consumidor daqui para vocês estarem fortes o suficientes, né? Acreditarem naquela ideia para começar a vendê-la, né? Então, o que a gente faz nessa fase? Toda essa parte de focus group em si, a gente vai validar. Então, a gente direciona esse focus group, a gente ajuda vocês a fazerem. Então, tem uma pessoa de market research do nosso time que vai estar sempre direcionando isso e ajudando vocês, guiando durante todo esse processo. A apresentação e prática de pitch de vendas, porque a partir dessa sessão em si que vocês vão começar a ter contato com pessoas, investidores anjos ou a questão do conselho e tudo mais. Então, vocês têm que estar na ponta da língua qual é o discurso da empresa de vocês, né? Isso é muito importante. Construção de comunidade. Então, quando a gente fala de comunidade, não é só, ah, beleza, eu vou pegar e ter conexão com o meu consumidor direto. Mas tem todo o ecossistema, né? Quem são parceiros que podem ajudar vocês no meio do caminho? Quais são essas conexões e o networking que vocês precisam fazer para o segmento onde vocês estão situados? Então, isso é muito importante. Negociação e vendas, de novo, né? O quanto que realmente a gente precisa desenvolver e melhorar o nosso discurso para ser direto e reto, né? Do jeito que o pessoal aqui da América do Norte gosta, de ser objetivo. A finalização do Business Plan Internacional, porque é aqui, né? A gente começa na fase 1, mas é na fase 2 que realmente a gente vai finalizar aí toda essa construção. Seleção para programas complementares aqui é muito importante, porque por mais que vocês estejam aqui no nosso programa, que é o que a gente chama de SUV, né? Tem também vários outros programas aqui em Ontário que vocês conseguem também se cadastrar. Então, não é o mesmo processo, mas a gente pode ajudar vocês a encontrarem oportunidades para isso. Tem um plano de investimento, né? E quando a gente fala de investimento, não é só o seu plano financeiro para vir para cá, mas como que você vai angariar fundos ao longo do processo, né? Então, isso é muito importante. A estratégia de propriedade intelectual, então, é aquilo que eu falei, do tipo, vocês precisam ser donos dessa ideia, né? E como fazer isso? Você já tem essa estratégia, você consegue, no final das contas, pedir aqui também como um modelo de aprovação. Então, é todo um processo, a gente sabe que... Esqueci o nome em português, mas a gente tem um processo todo para aprovação da patente, né? Demora, mas a gente precisa começar tudo isso e colocar isso em papeladas, porque isso vocês vão precisar no futuro para o governo. E a abertura da corporação no Canadá, que basicamente é abrir a sua empresa jurídica aqui, né? Então, como fazer isso? Quais são os processos? A gente ajuda vocês também. Para essa fase específica, são dois meses. Então, aqui, o que a gente vai entender depois da fase 1? O que a empresa precisa desenvolver? Quais são os skills que vocês ainda não têm como corporação que precisam dar um próximo passo? Então, a gente conecta vocês com os mentores que sejam específicos para isso, que conseguem ajudar vocês a trazerem essas mentorias, melhorias, desculpa, e aí, a partir disso, vocês conseguem, tipo, dar o próximo passo. Nesses dois meses, na verdade, a gente precisa de dois meses, porque ao passo que vocês vão estar ali desenvolvendo esses detalhes, né? e melhorando junto com os mentores, a gente também está fazendo essa parte do focus group, que não é de um dia para o outro, né? E aí, a gente vai entendendo melhor também as necessidades locais e quais são os feedbacks do consumidor. Então, isso tudo vai ajudar a gente dentro do processo para dar esse próximo passo. Então, o custo dessa parte são 5 mil dólares, de novo, até cinco cofundadores, pensando que é isso, né? Um mês, dois meses, então, a gente tem basicamente o mesmo valor, mas que vai ampliando à medida de que o tempo também aumenta e as horas que vocês vão investir também, né? Vão investir dentro do processo como um todo, elas também vão aumentando, né? E qual que é o final dessa segunda fase que é muito importante, né? Uma vez que vocês entregarem esse business plan finalizado, já vamos ter o diagnóstico do Focus Group, uma apresentação da empresa de vocês em uma página e esse deck de vendas para o mercado norte-americano pronto, vocês vão passar para a etapa final que é o pitch de vendas para o board de diretores, né? A partir disso, eles vão lá fazer perguntas, eles já têm uma vivência, como o Rafael comentou, muito grande dentro do mercado norte-americano, o entendimento do que o governo precisa, do que o ecossistema precisa, e aí, através desse pitch, vocês vão estar vendendo para eles a ideia de realmente entrar aqui no mercado canadense. E aí, aqui é um ponto muito importante que, a partir do momento que vocês são elegíveis para essa parte, vocês passam para a fase 3. Se vocês não forem aprovados por esse board de diretores, vocês precisam repensar na estratégia, como que a gente vai ter esse approach de novo para seguir adiante. É importante frisar que precisa-se passar por todas as etapas, sim, mas não necessariamente uma em seguida da outra. Então, você fez a fase 1, você fala, tipo, ah, não, eu preciso pensar um pouquinho melhor na minha estratégia, como eu vou fazer isso e tal. A gente fala que até uns 3, 6 meses é o ok, assim, para vocês repensarem para entrar na fase 2. uma vez que a gente sabe que no mercado de tecnologia as mudanças são muito rápidas, né? Então, o que é uma boa ideia hoje daqui a 6 meses ela pode morrer, né? Ou o lance da pandemia, né? Apareceu a pandemia, como que a gente consegue acelerar as coisas dentro de novas oportunidades de mercado. Então, acho que isso aqui é importante realmente para vocês entenderem o processo como um todo. E aí, a fase 3, que é a última, é realmente acelerar esse negócio, né? Uma vez que você já tem a sua incorporação aqui, né? Você já abriu sua razão social, sua empresa, ela já está aberta. Então, como que a gente vai fazer para realmente se conectar com os consumidores, para ir atrás de fundos, né? Seja de investimento do próprio governo, que aqui a gente tem vários processos muito interessantes, ou de investidores anjo também. Então, aqui é realmente tração. Tipo, já estou com tudo pronto, como que eu vou fazer esse negócio funcionar? Né? Então, a partir do momento que você é aprovado pelo Conselho de Diretores, a gente disponibiliza para vocês uma carta de suporte, que é o que a gente chama a Letter of Support, que vocês podem pesquisar melhor. Mas, basicamente, como o Rafael comentou, é, olha, eu suporto essa startup para vir para o Canadá e pedir o visto, né? Pedir a residência permanente. Então, nesse processo como um todo, vocês vão ter que fazer documentação, mandar para o governo, a gente sabe que visto não sai de um dia para a noite, mas aqui é, a gente já está recomendando vocês para esse processo. Então, já estão três passinhos para frente. Acho que isso é o importante. Recrutamento e desenvolvimento de time, porque no final das contas, se você abre um negócio no Canadá, você precisa ter funcionários canadenses, né? Não todos, mas sim, você precisa mostrar para o governo que você está movimentando a economia local. Então, a gente ajuda vocês também nessa parte de recrutamento e desenvolvimento. Pitch deck para investidores, né? Porque, afinal, a gente vai passando o pitch deck, vocês vão fazer isso para sempre, mas o lance é que a partir do momento que você direciona o seu deck para o público que você quer atingir, então, você vai aumentando e vai melhorando a questão do speech, né? Então, quando você vai vender para um consumidor, é completamente diferente do que você vai vender para um investidor, que é completamente diferente do que você vai vender para, de repente, um associado ou um parceiro. Então, é isso, né? Como que vocês possam utilizar a melhor ferramenta, a melhor linguagem para ser avaliado da melhor forma para essas pessoas que vão investir em vocês. Tem várias reuniões para se encontrar com investidores, isso é bem legal, a rede que a gente aqui da Latam tem, principalmente a Miriam, traz muito investidores para olharem para vocês, né? Então, é um caminho muito interessante, esse ecossistema que a gente tem e, de alguma forma, a gente disponibiliza durante todo o processo. Gerenciamento de eventos e crescimento de comunidade, o que é importante. Uma vez que você está aqui nesse mercado, você precisa fazer Brand Awareness, né? Você precisa crescer a sua marca, você precisa se mostrar. Quem não é visto não é lembrado, né? Eu acho que esse que é o ponto muito importante. Então, a partir do momento que você vai criando pequenos eventos, você começa a ser notado no mercado, você começa a criar mais valor para a sua marca e para a sua empresa, né? Então, a gente ajuda também vocês nesse pensamento estratégico. Pedidos de subsídios e empréstimos, como eu falei anteriormente, aqui vocês têm muitos subsídios do governo que, dependendo da escala, dependendo do negócio, vocês são elegíveis para receber. Então, a gente tem aqui também com o pessoal da fase 3, reuniões com pessoas que são especializadas nesse tipo de pedidos, né? Que falam, putz, o seu perfil dá para ir mais por esse caminho ou por aquele e isso é muito interessante. Contabilidade e impostos corporativos, no final das contas, vocês estão sediando aqui os negócios e a gente tem, lógico, impostos locais, tem federais, tem provinciais e vocês precisam entender um pouquinho melhor sobre isso. Valuation da empresa, valuation é importante para quando vocês forem disponibilizar para os investidores, né? quais são as cotas, o que que faz sentido, o que que não faz e crescimento de vendas, né? O negócio de vocês precisa alavancar como que vocês vão fazer isso, a gente está aqui para ajudar. O custo dessa parte do programa, ele é 9.500 dólares, o que é aqui, a duração, são seis meses, então, nesses seis meses, a gente vai estar junto, acelerando o tempo todo e aí tem um ano de monitoramento, que a gente está aqui fazendo catch-ups, a gente está fazendo reuniões, a gente está conversando com vocês de pontos que precisam ser melhorados. E qual que é o entregável da nossa parte do programa é realmente o encontro com investidores, esse acesso que vocês vão ter, a recomendação, a carta de suporte e conselhos sobre estratégia de marketing e criação de eventos customizados dentro do segmento de vocês, tá? E o que, do lado de vocês, o que a gente espera que vocês atinjam, é uma projeção de vendas, como que vocês já vão ter pensado, estruturado, entendido como vender o projeto, empresa, produto de vocês aqui, uma estratégia de marketing e esse pitch, deck de investimentos para começar a conversar com os investidores antes, tá? Muito importante, o nosso próximo grupo para fase 1, o deadline, né? As inscrições, elas se encerram no dia 1º de abril, então, a gente vai disponibilizar todo esse documento aqui, esse PDF para vocês, e aí tem o link de editável, vocês conseguem entrar ou olhar mais detalhes sobre isso, mas é bem importante, assim, que a gente vai abrir para as dúvidas, aqui é o momento mais sensível, né? Do tipo, a gente está entrando no mercado, a gente precisa ter um entendimento maior, e aqui é o que a gente fala, a partir do momento que você entra nessa primeira fase, você vai conseguindo entender quais são as necessidades do mercado e realmente aumentar, exponenciar todo o potencial da empresa de vocês para expandir para cá, então, a gente tem vários cases de sucesso e a gente é muito feliz com todos eles. E aí, da nossa parte é isso, não sei se você tem algum comentário, Rafa, antes da gente seguir para as perguntas. Perfeito, então, a gente não tira equity, a gente não pede equity, a gente não faz parte da participação do startup, a gente pede que paga um fee, mas não tem nada de equity que a gente tira, isso é um ponto importante. E segundo, a Marcela comentou depois da fase 2, se vocês quiserem fazer uma apresentação para o board, os diretores, se eles não falarem você dessa vez, vocês podem voltar e fazer uma próxima rodada, a gente faz duas vezes por ano, acho que vamos mudar para três vezes, talvez, para escutar essas entrevistas, essas apresentações, então, passamos por isso, várias startups que participaram no 2020, não aprovamos, naquele momento, não acreditamos que estavam prontos para entrar no startup visa, na fase 3, perdão, então, eles voltaram e fizeram uma apresentação no ano passado, foram eleitos, então, não é que você, uma vez que você passou pelo programa, pode sempre apresentar no futuro, pode ser em um ano ou dois, quando ela está mais madura, enfim, com mais resultados, então, isso é importante também. Vamos aproveitar que o tempo eu sei que está curto, aqui é o nosso contato, se quiserem, no site, quem tem algumas perguntas, dúvidas, podem abrir sua câmera e o microfone. podem escrever um e-mail para a gente também, se quiserem. Eu não consigo abrir o chat aqui, Rafa, porque eu estou projetando, não sei se tem alguma pergunta. Não, não tenho uma pergunta, alguém, Marisa, eu vejo sua câmera, não sei se você tem uma pergunta, pode falar. Muito obrigada pela apresentação. Eu estou falando aqui de Nova Escolha, já estou no Canadá. Eu vi logo no início que vocês não têm nenhum programa para quem está na fase de ideação, mas vocês têm alguma sugestão, vocês encaminham, vocês têm algum parceiro, como funciona isso? Sim, pode falar, Rafa. Então, manda um e-mail para a gente, sim, tem vários programas no Canadá e a gente, através desses últimos anos, especialmente o ano passado, muitas cidades perto de Toronto, tem várias cidades que pediram para a gente o nosso apoio em criar programas próprios deles, algumas eram focadas em que eles fez também. Então, manda um e-mail e a gente pode mandar para você o caminho certo, o contato, outros programas que existem para aceitar as empresas que só estão ainda de ideation. A gente pode tentar ajudar sim, não tem problema. Sim, esse programa especial que aqui a gente está apresentando para vocês é realmente já com empresas que têm tração de mercado, porque aí fica, é bem o processo de expansão mesmo, não de criação do negócio. Então, é por isso que não funcionaria dentro desse programa específico, mas manda um e-mail para a gente que aí a gente consegue direcionar melhor a partir da sua ideia, segmento e o mercado que você vai entrar. De nada, imagina. Alguém mais? Eu sei que já passou da hora, então, não sei se podem mandar um e-mail se vocês quiserem, a gente vai mandar essa apresentação para vocês também, por e-mail. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Primeiro, obrigada pela apresentação. Eu sou Meira, eu estou aqui em Montreal e eu tenho uma startup no Brasil e a gente acabou de receber um investimento anjo lá. E a gente está negociando uma aquisição também, assim, uma negociação com a Bossa, de João Kepler, acho que vocês conhecem. E eu tenho o intuito de trazer ela para cá, depois eu posso mandar para vocês o pitch deck da gente, uma apresentação para ver o que vocês acham. A gente ainda não tem, assim, o faturamento é mínimo, porque a gente agora está começando a fase de growth, fechamos com a agência de marketing que vai fazer a parte de tráfego, tudo isso que vocês já sabem para poder conseguir a atração. Então, existe algum faturamento mínimo que é necessário? O que é que vocês pontuam nesse caso para que a gente consiga trazer a empresa para cá? não tem mínimo, mas eu acho que, como a Marcele diz, a gente faz uma entrevista para entender o negócio, a fase do negócio. O que a gente aprendeu no passado é que a empresa entra na falência, fale enquanto eles estão no nosso programa. A gente exige que eles tenham uma atração, tenham dinheiro que vai cobrindo, que Canadá não é barato. e antes o pessoal ia para o canal Humanas. Então, imagina os custos de voo e hospedagem. Então, isso a gente pode conversar, a gente conversa com todos que aplicam, mas não tem o mínimo. O que a gente não quer é que vocês quebram enquanto estiverem no nosso programa porque estão pagando todos esses custos. Então, mas a gente pode conversar, a gente faz esse call e é a fase da sua empresa. Tranquilo. Obrigada. Obrigado. Boa sorte. A gente tem uma pergunta do Newton, no caso dos que estão na fase de ação, Christian, algum custo para se obter assessoria? Eu sugiro você mandar um e-mail, Newton, para a gente para entender o que você está, quais são suas dúvidas. É, até para a gente entender um pouco mais do negócio porque o processo de ideação, dependente do segmento, dependendo do produto ou serviço que você vai fornecer, ele está em uma fase diferente. Então, ah, não, é só uma ideia ainda, ou eu já tenho um MVP. Então, tudo isso muda muito o cenário de como a gente vai conseguir ajudar vocês ou ter, como a gente comentou com a Marisa, ter parceiros que consigam ajudar. Então, manda um e-mail para a gente para contar um pouquinho mais sobre a sua empresa, em que momento que ela está que aí a gente consegue direcionar melhor. Excelente. Perfeito. E no site, o site tem bastante informação sobre programas e tem redes sociais aí, Facebook, Twitter, você pode seguir, a gente tem um newsletter que a gente manda notificações e também de parceiros, também, a gente tem vários parceiros que a gente manda notícias sobre os programas deles, eventos deles. sim. E a gente vai ter uma conferência também agora em junho, então, provavelmente, a gente está aqui fechando os detalhes e tudo mais, vai ser bem bacana e se a pandemia deixar, vocês estão convidados, a gente vai mandar todas as informações assim que a gente tiver. Já estão no Canadá, é mais fácil receber vocês lá em junho, deve ser em junho, não tem a data final. Eu acho que é isso, que já passamos um pouco, mas a gente tem o nosso e-mail aí para dar seguimento, um prazer, obrigado pela paciência para segurar aí 25 minutos com a gente, mas obrigado, obrigado pela coisa, pode mandar um e-mail. Obrigada, viu, gente? Obrigada a vocês. Tchau, tchau, boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.